Dia da bondade, dia de doação, diversão, alegria, esse é o dia, dia da bondade. Chega mais, chega mais, Vitrine Revista chegou pra te fazer companhia neste começo de tarde de quinta-feira, feriado nacional, nós estamos aqui no Mufato da Duque de Caxias, todos mobilizados desde as 9 horas da manhã. Teve gente que chegou bem mais cedo aí, né? Começou às 9 as pessoas chegarem, mas o pessoal da organização começou o trabalho bem cedo por aqui. E é claro, né, que o Vitrine Revista não poderia te dar uma passadinha por aqui pra mostrar esse movimento. O dia D, gente, é o dia da bondade, chegou, tá um dia lindo por demais, um céu azul, calor, olha, perfeito pra você trazer a sua família pra vir aqui e curtir tudo que preparamos com muito carinho pra vocês, tá? Eu tô aqui muito feliz que é o segundo ano consecutivo que eu faço parte dessa corrente do bem através do Grupo Tarobá de Comunicação em parceria com o Grupo Mufato, né, organizando essa festa maravilhosa. E olha só, hoje o nosso programa, né, vai ser assim, vai ser um pouquinho aqui do nosso estacionamento do Mufato da Duque, onde tá acontecendo o Dia da Bondade e também a Bárbara Pessoa vai tocar o programa aí do nosso estúdio, porque a gente também está realizando o nosso desafio do chefe e hoje tem mais um participante, né, que vai mostrar os seus dotes culinários. Lembrando que amanhã é o último dia do desafio e é você de casa que vai eleger os três melhores cozinheiros pra final, tá bom? Então fique ligadinho porque tem receita boa também pro seu feriado. Bom, vamos falar daqui? Olha só, eu também trouxe os meus donativos pra ajudar quem precisa, né, gente? Lembrando, a gente sempre pede, é aquela roupa que você não usa, mas que esteja em bom estado, tá? Não é roupa rasgada, roupa, né, que esteja em mau... Más condições de uso, né, sapatos, tudo que você não usa, que tá há algum tempo já parado no seu guarda-roupa, retira. Eu fiz isso hoje pela manhã, gente, eu tava me arrumando e organizei, vou tirar, vou desapegar de tudo isso, porque a gente fica guardando lá, Sibeli, e a gente fala que vai usar, fala que vai usar e nunca usa, Sibeli. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marca, como vai? Tudo ótimo. A Sibeli, gente, é uma das voluntárias aqui que tá fazendo a separação, o recebimento de todo o material que chega por aqui. E aí hoje, Sibeli, eu falei, bom, já que eu vou participar do Dia da Bondade, não vou só lá apresentar, só curtir a festa, vou fazer a minha parte também. Então, eu separei aqui roupas, sapatos, roupas do meu marido também, ele nem sabe que eu tirei umas camisas aqui, eu acho que ele não usa mais. Thiago, desculpa, mas a gente compra uma nova aí pra você, tá bom? Porque realmente eu falo que todo mundo parece que é meio apegado com as coisas, né, não é não? E agora é o momento de desapegar, né, daquela limpeza no guarda-roupa e ajudar o próximo, que é o mais bonito desse projeto, né? Como que tá sendo o movimento aqui desde cedinho? Tá muito movimentado, o pessoal tem trazido as doações, mas eu acho que a gente pode melhorar. Bora, vamos mobilizar o pessoal de casa? Ainda dá tempo de você trazer roupas, calçados, alimentos, tá? Compra aqui no Bufato mesmo, faz uma comprinha sua, já destina, né, um pouquinho das suas compras pra quem mais precisa e deixa aqui que o pessoal da Provopar, juntamente com o tiro de guerra, tá recebendo esses donativos. Eu convidei a Sibeli pra participar comigo pra mostrar como que é o processo de quem chega aqui e faz a entrega dos seus donativos. Como que é, Sibeli? Você vai me ajudar nesse percorrer, nesse corredor aqui? É só você ver quem tiver com esse colete aqui, ó, amarelinho. São todos voluntários da Igreja Jesus Cristo e eles já vão encaminhar pras mesas de separação dos materiais. Vamos lá, então? Vamos lá, eu vou pegar. Ó, cheguei aqui, entreguei o meu pra Sibeli. E agora a gente vai seguir o corredor aqui e nós vamos entregar pra quem, Sibeli? Pros nossos voluntários aqui, ó, da igreja, ó. Qual igreja que é? A Igreja Jesus Cristo. Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O pessoal tá aqui. Todos voluntários, todos voluntários. Oi, pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês. Dá um tchauzinho aí, ó. Vocês estão ao vivo no Vitrino e Revista do Grupo Tarobá de Comunicação. Até criança ajudando, até você tá ajudando, como é teu nome? Lorena. Como? Lorena. Lorena. E é gostoso ajudar, Lorena? Muito. Saber que essa peça que você tá dobrando aqui, ó, vai ajudar alguém, como que você fica? Como que fica o seu coração? Fica muito bem, sabendo que eu vou poder ajudar alguém que tá com a mulher. Dá tempo do pessoal vindo lá, não dá não, Lorena? Sim. Dá pra gente melhorar isso aqui, né? Você quer trabalhar mais, não quer? Quer. Não convido o pessoal de cá, vem pra cá. Vem pra cá. É, coisa boa. Então a gente faz aqui, ó, destina a sacola aqui pro pessoal, os voluntários, ó. Eles vão pegar a sacola, já recebem ali e ali começa a separação então, Sibeli. Aí nós separamos em produtos infantis, produtos masculinos, femininos, sapatos, brinquedos. E aí eles vão colocar num saco, vamos etiquetar com cada item do produto, né? E aí a gente leva pra lá, ó, vem aqui. Vamos mostrar onde a gente vai? Vem cá, Fernandinho. Aí o pessoal do tiro de guerra que tá aqui nos ajudando. É muito importante frisar o trabalho do tiro de guerra, tá, gente? Olha que legal, ó. Eles pegam os sacos, tá vendo? Ah, eles pegam, ó, os sacos que já estão certinhos, já estão tudo separados. A quantidade certinho de itens pra cada saco, né? A gente identifica, ó, elas etiquetam aqui. Aqui, ó, aqui, Fernandinho, ó, vem cá, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Aqui é a sacola de identificação, olha só, sapato feminino. Isso aí, todos os sapatos femininos. E aí vai chegar pra onde? E agora o... Vamos seguir? Vamos seguir, como é teu nome? Ele é o marco. Ele é o marco. A gente vai seguir você pra ver onde que ele vai destinar isso agora. E a gente vai mostrar pra você de casa, ó, olha o percurso. Por isso que precisa, né, de muita gente trabalhando, gente. Eu falo que é uma corrente do bem, realmente, né, que mobiliza aí todo mundo pra fazer o bem pra quem mais precisa. E olha que legal quantas peças que nós temos aqui. Olha isso, é ali que daí ele deixa, ó. Calçado feminino, chegou ali, já deixa ali o calçado feminino pra ser destinado pra entidade que vai ser contemplada com esse material, né, Sibeli? Isso, aí o pessoal do Aprovopar, né, eles fazem toda essa separação e eles destinam às instituições que estão precisando mais, né? Então... Mas você me contou que já saiu dois caminhões aqui? Já, já saiu com bastante doações aqui. E agora o pessoal tá vindo buscar mais. E aí eles estão recolhendo também nos outros mufatos, é isso? Isso, estão recolhendo em outros supermercados que estão também aceitando doações. Bom, gente, mostrei um pouquinho pra vocês de como que é o percurso, né, de quando você chega aqui e vem doar, fazer a sua doação. A Sibeli mostrou pra gente, por isso que precisa de muita gente trabalhando. Precisa, né? Nós somos aqui 250, mais de 250 voluntários. Gente, é muito legal isso, né? Vamos fazer parte dessa corrente do bem? Vem pra cá você também? Traga o seu donativo e participe do Dia da Bondade. Obrigada, viu, Sibeli? Muito obrigada, Maica. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Estenda, né, o nosso agradecimento a toda a equipe, porque realmente sem vocês, ah, sem vocês, isso aqui não seria nada não, viu? É um prazer poder servir a nossa comunidade, né? Com certeza. Uma lega mais precisa, né? Isso aí. Obrigada, tá? Obrigada a você, Maica. Bom, gente, vamos fazer o seguinte agora. Agora, como a gente tem o nosso desafio do chefe, vamos lá pro estúdio do Vitrine Revista com a Bárbara Pessoa, que vai comandar o programa hoje. E aí, Bárbara, tá ansiosa? A nossa mamãezinha do Grupo Tarobato de Comunicação, roda a vinheta, porque agora tem desafio do chefe e depois eu volto ao vivo daqui do Dia da Bondade. Vamos lá agora pra Maica. Maica, tá pronta pra gente conversar um pouco com ela? Lá no Dia da Bondade? Maica? Nossa, Maica, difícil o trabalho, hein? Alegria, esse é o dia a dia da bondade. Prontíssima, Bárbara Pessoa! Tô prontíssima, você se deu bem hoje aí, hein? Porque eu também adoro risoto. E olha, eu imagino que o cheiro do nosso estúdio deve estar perfumado, né? Boa sorte pro nosso participante. Lembrando que amanhã é o último dia, hein? Tem mais um participante amanhã participando do nosso desafio do chefe. Olha só, seguimos por aqui. Bárbara Pessoa e a todos que acompanham o nosso programa. Rolando música boa agora aqui, ó. O som tá bom por demais. Pessoal aí chegando pra curtir mais ainda esse evento, né, gente? O evento que é o nosso carro-chefe aqui do Grupo Tarobá de Comunicação, juntamente com o Grupo Mufato. Deixa eu falar agora com ele? Com o Fernando da Provopar, que tá aqui desde cedinha acompanhando, organizando esse trabalho que é incrível, né, Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo no Vitrino e Revista. Prazer te conhecer pessoalmente. Ouço muito falar do seu trabalho, porém, faltava a gente se conhecer, né? Oi, Marca, boa tarde, boa tarde. Então, é, faltava a gente se conhecer. E foi um grande dia no Dia da Bondade. Então, gente, hoje a gente, é o grande dia, é o dia que o povo de Londrina e região traz sua doação, pra gente somar a força, assim, poder atender as famílias mais necessitadas de Londrina. Tô vendo que o caminhão não para de ser carregado, né? Tem muitas peças chegando. O pessoal realmente abraçou essa causa. Já temos aí um balanço do que já foi recebido até agora, Fernando? Nós temos um balanço antes do Dia da Bondade. Antes do Dia da Bondade, o Provopar já tinha selecionado 10 mil peças de vestuário, em geral, tá? Mas hoje eu garanto que já deu muito mais pela quantidade. Os caminhões do Mufato estão passando nas lojas, recolhendo as urnas que ficaram, trazendo pra cá, que os voluntários vão fazer a separação ainda. Dá tempo do pessoal de casa trazer ainda, né? Quem não trouxe, vem aqui na Duque de Caxias, o Mufato da Duque, trazer sua doação até as quatro e meia da tarde. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu fiz ali o percurso de quem chega aqui com a doação, de cada passo, de como acontece pra organizar toda essa distribuição. Então, parabéns pra vocês e muito obrigada mais uma vez pela parceria, viu? A gente agradece também, a gente agradece ao Grupo Tarobá, ao Grupo Mufato, por estar com o Provopar todos esses anos no Dia da Bondade. Nossa, é uma parceria de anos mesmo, a gente agradece. Sucesso. Aproveita a festa, aproveita a festa que a festa tá boa por demais. Ó, música boa aqui rolando. O gerente, você dança, gerente? Você é um bom pé de valsa? Não sou um bom pé de valsa. Então não vai dançar comigo, então? Não vou dançar. Vai me deixar com vontade de dançar? Sem dançar, não, sem dançar. Nem eu sei dançar. Eu só tô querendo fazer bonito. Nosso negócio é ajudar as pessoas. É ajudar. Estou aqui com o gerente Ronaldo, gente. Como que tá sendo receber essa festa, que é o Dia D, o Dia da Bondade. Hoje, né, tiramos os carros daqui pra dar espaço pra esses organizadores aqui, pra esses serviços que estão acontecendo aqui, os parceiros e também, né, muita doação. Como que tá sendo receber essa festa aqui hoje? Ó, Maica, é muito prazeroso, né? É muito prazeroso, ó. Pra nós, funcionário, ó. A equipe trabalha muito animada. São 25 dias já de arrecadações, né? E se encerra com essa festa maravilhosa aqui no Mofato da Duque de Caxias, né? A minha loja tem o prazer de receber. Esse povo, esse show, essa festa. É gostoso. Assim é gostoso trabalhar, né, não? Ah, é bom demais, né? Com música boa, tem aqui algodão doce, tem vários serviços. Então, assim, esse clima é gostoso trabalhar, né? É um clima especial, é um clima diferente, é um dia diferente mesmo, tá? Muito obrigada, tá, Ronaldo? Parabéns pelo trabalho, né, que vocês realizam, o Grupo Mofato, por cederem esse espaço aqui pra todos os nossos parceiros estarem junto com a gente. É bom trabalho e boa festa. Eu que agradeço, Maica. E ainda dá tempo, tá? Nós estamos, tem show até as 5 horas da tarde, tá? Pessoal, vem pra cá, que ainda dá tempo de você curtir. Muita coisa boa pra acontecer ainda. Obrigada, tá? Bom final de semana, bom restinho de trabalho pra você. Olha quem tá aqui, gente! Tem telespectador chegando aqui, o Igor! Olha só! Ontem ele levou um convite de aniversário pra mim lá no estúdio. Tudo bem, Ives? Tudo bem. Seja bem-vindo, vem curtir a festa. Curti um pouquinho. Tá gostando? Acabou de chegar? Eu acabei de chegar. Eu achei que não fosse te ver, porque... Me viu? Tô aqui, ó, tô aqui. O que você tava fazendo o programa? Não, estamos aqui ao vivo, participando dessa festa. Tá certo. Então aproveita a festa. Daqui a pouquinho a gente se encontra de novo, porque agora eu vou ali no lugar conversar com o pessoal e você é o nosso convidado pra curtir aqui, tá bom? Obrigado. Aproveita a festa aí, Igor. Vai lá curtir, tá bom? Querido, aproveita aí. Bom, deixa eu ir no lugar. Quero levar vocês, né? Porque tem muita coisa acontecendo aqui, gente. Tem vários serviços, tem pessoal da rádio também. Os nossos locutores estão aqui junto com nós, agitando esse momento. Mas eu quero mostrar um lugar bem especial que tá fazendo sucesso, que é a Barraca da Fini. Quem gosta de Fini aí, levanta a mão, hein? Eu, né? Olha só, deixa eu falar com a Carol. Nós estamos aqui com vários parceiros ajudando a fazer essa festa mais gostosa. E um deles é a Fini, essa barraca colorida e que também é muito gostosa, né? Quem passa por aqui, gente, pode aproveitar e saborear as delícias da Fini. Olha isso aqui. Olha lá, fala a verdade se isso aqui não é uma perdição. Criançada chega aqui, até marmanjo. Você também gosta de Fini, né? Aham. Você também come Fini? Sim. Tá gostoso isso aí? Tá. Já comeu mais de uma vez? Uma só. Duvido. Você tem cara de que já passou aqui uma maior de vez. Ah, peguei, peguei, peguei. Aproveita a festa, tá bom? Aproveita a festa. Qual é o teu nome? Alexandre. Alexandre. Alexandre tá aqui, ó. Comendo o bom de Fini. Tá divertido aqui. Carol, tudo bem? Que prazer ter vocês nessa marca que é tão espetacular e que agrada não só as crianças, mas os adultos também, né? Os adultos também. A gente tá muito feliz de fazer parte desse evento maravilhoso, lindo que é. É nosso primeiro ano. Primeiro ano? É, primeiro ano. Mas primeiro de muitos. Vai vir. O que tá sendo servido aqui pra quem chega aqui? Qual é os tipos de docinhos? Temos marshmallows e aí bala de gelatina. E a criançada vem mesmo, né? É incrível como a... Os adultos... É incrível, gente. Como a Fini faz sucesso, né? Faz. É maravilhosa. A marca, não tenho o que falar não. A indústria é maravilhosa. As meninas estão aqui, ó, distribuindo, gente, com as luvas, né? Tudo uma questão de higiene. Então, quem passa por aqui, pega uma balinha. Quem ainda não experimentou, tem a oportunidade de experimentar. E eu tenho certeza que vai gostar, né? Sim, sim. Vamos amar. É uma marca maravilhosa. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa festa, brilhantando, né? Fazendo com que as pessoas que estão aqui hoje curtindo esse dia possam desfrutar de um momento realmente de alegria. Muito obrigada, tá? Não, obrigada. Eu que agradeço por estar fazendo parte. Eu que não sou boba nem nada, vou pegar uma Fini, né? Que era essa aqui, ó. Vou pegar uma de borboleta, ó. Aproveitar e comer uma Fini. Obrigada, tá? Vamos dar uma volta por aí? Vou mostrar aqui, ó. Nesse momento, tá rolando um show. E eu quero mostrar pra vocês, do outro lado também, o que tá tendo aqui, gente. Desde manhã, muitas pessoas já passaram pelo Dia da Bondade, por esse evento que é sucesso. Deixa eu dar um oizinho pra essa maravilhosa, nossa parceira. City Copos, sempre presente com a gente, né? Há muito tempo, desde o começo, estamos presentes com a Taramá em tudo. Tudo ao tom desses eventos. O que é participar de uma festa como essa, que abraça, né? Quem entrou no próximo. É importante demais pra nós, como empresa, estar em um evento como este. Um evento solidário pra ajudar outras pessoas. É incrível. Continua com a gente aqui, que a festa só começando, né? Com certeza. E você que ainda não veio, corre que dá tempo. Isso aí, chama o pessoal, fala. Fala pro pessoal. Você que tá em casa, corre que dá tempo, é até às sete aqui, né? Então vem que dá tempo e traga a sua doação, é claro. Vamos ficar por aqui. Tá só começando, tem muita coisa pra acontecer. Obrigada, tá? Bom trabalho pra vocês. A família City Copos aqui, ó. Ei, coisa boa, viu? Beijo pra vocês, tá? Ó, deixa eu mostrar quem tá aqui também com a gente. A Sim, lembra da Sim? A Sim é nossa parceira do Vitrino e Revista, olha só. Vamos ver o que tá rolando aqui da Sim, ó. Hoje não tem kit da Sim aqui, mas as meninas da Sim estão aqui, ó. Essa aí pra lá, aqui, ó. As nossas promotoras. Boa tarde, meninas. Boa tarde, tudo bem? Vocês são bem-vindas, viu? Tudo bem? Como é seu nome? Bozzi. Bozzi, você? Bruna. Bozzi. Estão aqui representando a Sim. Essa marca aqui, de hoje em diante, todo mundo pode ser? Assim. Assim. Cadê o dedinho? Vamos fazer o dedinho. Vou fazer. A partir de hoje, eu, você, todo mundo pode ser? Assim. Tá aí, nossa parceira do Vitrino e Revista. Obrigada, tá? Pela presença de vocês, tá bom? Bora lá seguir a nossa festa aqui, ó. Vamos fazer o seguinte? Vamos passar aqui no meio do show, porque a gente quer mostrar também uma iniciativa muito bacana da Lizofóbica. Vem cá comigo, Fernandinho. Vamos mostrar aqui pro pessoal. Ó. Opa, a criançada aqui junto com a gente. Nesse momento, ó. Showzaço rolando. Pessoal curtindo. Bastante gente aqui chegando, junto com a família, desfrutando desse momento que realmente é muito gostoso, né, gente? Então, você que tá aí em casa, acompanhando o Vitrino e Revista, você que tá sem opção de lazer, aproveita, vem aqui pro estacionamento do Pumato da Duque e venha participar dessa grande festa, tá bom? Porque realmente dá tempo de você participar. Tô chegando aqui com o pessoal da Lizoform. Deixa eu falar aqui com o pessoal da Lizoform. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como que tá aqui a arrecadação de alimento? Ó, conseguimos já arrecadar. Tá quase enchendo o segundo carrinho. Olha só que legal. Aí, o pessoal pediu mais leite, né? Agora o pessoal tá trazendo mais leite, que a prova parte pediu pra trazer mais leite, né? Dá tempo do pessoal trazer a doação. Dá, dá tempo, tem bastante produto ainda. Essas caixas aqui, tá tudo cheio ainda. Então dá tempo de aproveitar, trazer bastante coisa. Deixa eu ver se... Cadê o Ronaldo? Quem é você? Oi? O teu nome é? Celso. Celso? Isso. Como que tá funcionando aqui pro pessoal que passa por aqui? Eu fiquei sabendo que dá um alimento, um quilo de alimento e ganha o produto da Lizoform, é isso? Isso, exatamente. A pessoa traz um quilo de alimento não perecível e a gente troca por um litro de Lizoform. Esse produto aqui, ó, o que esse produto faz? Então, na verdade, o Lizoform, ele não é um produto de limpeza. Ele é um antibactericida, né? Então, após a pessoa fazer a limpeza da casa, ela usa esse produto pra garantir que aquele lugar vai tá limpo efetivamente. Ele traz essa garantia de limpeza. Gente, olha só. Isso aqui custa em média no mercado uns 20 reais. 18 reais, isso. Se eu não me engano, é uns 18, 20 reais, tá? Então, você vai dar somente um quilo de alimento e vai ganhar um produto com a qualidade Lizoform, né? Ó, mata 99,9% dos germes e bactérias, vai desinfetar o ambiente, vai deixar tudo bem, é, que se diz, é... Desinfetado. Desinfetado pra você. A função é essa, né? Exatamente. E assim, não é só dar um produto. O que a gente tem com o Lizoform é uma garantia de limpeza, né? Ele mata o vírus do H1N1, mata o vírus do Covid, então é trazer essa segurança pra dentro do lar da pessoa também. Ó, acabamos de receber uma doação aqui, ó. Deixa eu falar aqui com a doadora aqui do alimento. Tudo bem? Oi. Boa tarde. Tô bem, mulher? Tô bem, mulher? Como é teu nome? E você? Josiane. A Josiane. Você veio doar aqui, Josiane? Doar. É bom, né? Você deu um quilo de alimento? É, eu doei um pacote de arroz, um quilo de arroz e um quilo de feijão. Pra ganhar o Lizoform. Sim. É produto bom, né? Sim, é bom, né? Já conhece? Muita gente precisando já conhece. Lizoform você já conhece? Já. E como que você se sente ajudando o próximo? Muito bem. Se cada um se der pra sua parte, né? Ajuda todo mundo, né? A ajuda é maior, né? Sim. Então aproveita o seu Lizoform. Parabéns pela sua atitude. Obrigada. E aproveita o seu produto aí, tá bom? Aproveita a festa também. Obrigada. Olha lá, ó. Vem doar, pessoal. Dá tempo. Deixa eu mostrar uma pessoa que tá aqui junto com a gente também. Ô, gente. Tem um lugar que o negócio tá assim, ó. Que é a fila aqui do Cup Noodles. Olha o tamanho da fila do Cup Noodles. O pessoal quer comer aquele macarrão que é instantâneo. Que você coloca só um pouquinho de água. E aí você deixa ali fechadinho um pouquinho. E ele fica pronto em três minutos, cinco minutos, se eu não me engano. E a fila tá grande, não para de crescer, o pessoal tá com fome. Então a gente também tem essa opção, né? De ganhar um macarrão da Cup Noodles. Mas eu quero mostrar uma pessoa que tá aqui junto com a gente também. Oi, tudo bem com você? Quer pegar o telefone e falar o alô? Alô! O pessoal, os telespectadores aqui, ó. Participando junto com a gente. Como é teu nome? Como é teu nome? É Eva. Eva? Tudo bem com você? Tudo bem comigo. Curtindo a festa? Curtindo a festa. Aproveita aí, viu? A festa foi feita pra vocês. É, tá bom. Um abraço. Tá certo. Vamos pra lá então. Ó, deixa eu vir aqui. Quero conversar, sabe com quem? A Ótica Simone também está aqui junto com a gente. A Ótica Simone é nossa parceira do Clim em Revista. E esse ano, pela primeira vez, né? Ela está junto com a gente aqui realizando alguns serviços que você encontra na Ótica. Então você que vai na Ótica Simone, pode passar aqui hoje, conhecer a Simone, que vai no nosso programa, né? Toda semana. E agora ela está aqui. Olha quanta gente chegou aqui. Vou falar com a Ótica Simone aqui. Oi, Simone. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde. Tudo bem? Como que está o dia aqui hoje, Simone? Gente, está maravilhoso. Você que ainda não veio prestigiar essa causa nobre que é o Dia da Bondade. A Ótica Simone está super feliz e honrada de estar aqui hoje, oferecendo teste de visão, ajuste e limpeza no seu óculos. E está um dia muito agradável, né, Maia? Olha, gente, está um dia muito gostoso. Eu lembro que o ano passado estava mais frio. Hoje, esse ano, está um clima agradável para todo mundo sair de casa, trazer a sua doação e aproveitar tudo que nós estamos oferecendo aqui hoje, né? Inclusive, o serviço de vocês. Esse pessoal que está aqui, o que eles estão aguardando? Eles estão aguardando para realizar o teste de visão aqui com a Melissa. É um teste de visão gratuito. Então, você que tem dúvida se precisa ou não usar óculos, esse teste já vai dar a precisão ali das suas dificuldades. E, ó, vou te falar, a maioria que passou aqui hoje está precisando de óculos, está precisando cuidar mais da sua saúde visual. É, gente, bora cuidar da saúde visual, que isso é importante, né? É a saúde dos olhos, né? Deixa eu falar uma coisa que a Simone, né, sempre muito querida e muito atenciosa com o Nostra do Espectador, ela está sorteando um presente para quem está passando por aqui hoje, é isso? Isso mesmo. Todo mundo que passou por aqui hoje, fazendo os testes, eles vão concorrer a R$ 200,00 e vale compras na Ótica Simone. Mas você que está em casa, também não vai ficar sem presente. Você que está em casa, tira um print agora aí da sua TV, marca a Ótica Simone, arroba Ótica Simone PR, que você vai estar concorrendo também a R$ 200,00 e vale compras. Então, tira a foto agora aí, ó, tira a foto. Vamos fazer uma pose para o pessoal de casa, vai lá. Um, dois, três, sem sorrisão. Aí o pessoal de casa tem que fazer o quê? Repete para o pessoal. Posta no seu store e marca, arroba, Ótica Simone PR, que você já vai estar concorrendo também a R$ 200,00 na loja. Lembrando que o Dia dos Namorados vem aí e nós não temos só óculos de grau, não. Tem óculos de sol e relógios também. Tem muita coisa boa lá, gente. Tem promoção rolando. Então, não deixe de passar na Ótica Simone. Olha, uma honra ter vocês aqui com a gente na edição, nessa primeira edição sua, né? E na minha segunda edição do Dia da Bondade, tá? Muito obrigada pela sua presença. Melissa, obrigada, tá? Pela sua presença, tá? Um peixe para você. Então, tchauzinho lá para o pessoal de casa, ó. Ô, meu Deus, minha fã, vem aqui, como é teu nome? Cássia. Como é teu nome? Cássia. Cássia. Onde você mora, Cássia? Eu moro no Jardim Coliseu. E aí você vem aqui aproveitar o serviço da Ótica Simone. Sim, prestigiar aqui também, ajudar nos alimentos e olhar as amigas do Porço da Prós, que eu vou começar a fazer também. O que você está achando da festa? Muito legal, muito gostoso, né? O pessoal tem que me prestigiar com música, com bastante alegria, um dia gostoso, com sol. Então, maravilha, aí é um prazer. Deu bom aí no seu teste da visão ou deu ruim? Sim, deu ruim, hein? 43 anos deu ruim, hein, amor? Bora garantir a Ótica Simone, então. Vamos lá. Prazer em conhecê-la. Um beijo, tá bom? Muito bom te encontrar. Gente, vamos fazer um rápido intervalo e eu volto já já, direto aqui do Dia da Bondade, do estacionamento do Mufato da Duque de Caxias. Não saia daí, eu volto já já. É rapidinho. Dia da Bondade Dia de doação Diversão Alegria Esse é o dia Dia da Bondade Doe um agasalho e alimentos Pra quem tem fome E passa a sua doação E aí, pessoal? Estamos de volta aqui no Dia da Bondade O dia D Da Corrente do Bem Que graças a você Graças a todo mundo que tá aqui Não para de crescer, gente. Ó, pessoal dançando aqui. Tá curtindo? Ó lá. Ó, criançada curtindo A família reunida Olha que coisa boa Dia bonito que tá aqui Ó, criança já tá aqui Uma tá descansando A outra tá pulando Dá um tchauzinho ali, ó Dá um tchauzinho ali, ó Dá um tchauzinho Dá um tchauzinho lá Dá um tchauzinho Ei, coisa boa Boa Aproveitem a festa, tá? Vão dançar? Vão dançar? Vão dançar? Ih, eu sou igual boste Tá difícil Ninguém quer dançar comigo aqui hoje É mesmo? Nossa, é a segunda pessoa Que eu convido pra dançar E não Tomou tábua Ninguém quer dançar comigo Mas quando você chama pra dançar E não consegue Tomou tábua Tábua, é isso? Ó, gente Você que tá em casa aí Vem pra cá Curtindo essa festa Tá lindo, né? Você tava aqui de manhã também? Tava Já estive de manhã Daqui a pouco vou cantar Vou cantar Ah, não acredito Eu e o Jovem Vou cantar Vem, gente Vem curtir Gente, quem sabe Quem conhece o Havaí Sabe que o Havaí já teve uma dupla É com o Jovem? É com o Jovem? Não, eu gravei seis discos com o Havaí e o Havaí Depois gravei um com o Jovem também Gravei dois com o Alcino Alves Alcino Alves e Havaí Enfim, já tô na música faz bastante tempo E hoje vai ter música ao vivo aqui Isso, muita música ao vivo Pra gente se divertir Mais pra brincar mesmo Tá certo Obrigada, viu? Sempre uma delícia Encontrar a Havaí, né? Pessoa do bem Pessoa maravilhosa E o pessoal aqui tá dançando Vamos ver Oi Oi Eu queria dar um recado Ah, ela quer dar um recado Ah Ela quer dar um recado Ela quer dar um recado pra neta Ah Quem mais se encontrou Cala pra ela Ah Quem mais tá A gente vai acampar Ah, ela quer dar um recado Aqui no palco Vamos lá Eu vou ajudar Como é teu nome? Zenilda Ah, Zenilda tá perdida Vamos ajudar a Zenilda? Ah, você não tá perdida? Eu achei que você tava perdida Eu confundi as bolas, então Eu quero achar minha neta Porque nós não conseguimos se encontrar Tá Vamos fazer assim Avisar pra ela Que nós tá ali na camelástica Eu vou avisar, então Ô, gente Programa ao vivo, é isso Minha neta chama Vanessa Vanessa Tá bom, então Eu vou lá dar um recado pra Vanessa Tá Eu vou avisar Que a avó dela Tá ali na camelástica Ô, Vanessa Tua avó tá na camelástica, Vanessa Vou avisar ela Eu já vou avisar Vou avisar Gente, eu me divirto, né? Deu pra perceber, né, gente? Que são pessoas que não sabem Que a gente tá aqui gravando Que nós estamos ao vivo Então elas acabam abordando a gente E não tem como, né? Virar as costas pra ela Então, acontece, né? Tem muita coisa que a gente se diverte aqui também Bom, vamos continuar aqui o nosso passeio Olha só o Jandão aqui do Toroados dançando também, né, Jandão? Aproveitando a festa Ó, tá com a camiseta Ganhou a camiseta Tá bonito Dá um tchauzinho pro pessoal lá Aproveita a festa aí, Jandão Deixa eu aqui, pessoal Mostrar um serviço muito legal Jandão, Jandão Ah, Jandão Antes de falar Deixa eu mostrar ele E aí? Tá curtindo agora? Já trabalhou? Bruno Carraro Tocco, Bruno Ai, ai Vim andando de lá Até aqui Cansei Cansei, cansei Olha, um dia maravilhoso Maica Eu, pela primeira vez, né? Estou participando aqui Fazendo parte do grupo Tarobai de Comunicação E estou muito feliz A gente encontra pessoas aqui Que acompanham a gente na telinha Então, Bruno Deixa eu te contar O pessoal de casa acompanhou, né? Porque como nós estamos ao vivo Muitas pessoas que chegam, né? Vê a gente aqui com o microfone Não sabem que nós estamos ao vivo Então chega abraçando a gente Quer falar o recado Eu já vim divertir demais Já teve, aconteceu aqui Alguma situação assim Que você estava ao vivo Já, já Hoje mesmo Teve gente que achou Que eu estava só ensaiando Ou que eu estava gravando E veio cumprimentar Mas é bom esse contato Com o pessoal Que acompanha a gente diariamente Né, Maica? Perfeito E o mais importante É que as pessoas Tragam as suas doações A gente tem uma meta A alcançar Para atingir um volume De famílias Que estão precisando Aqui na região Hoje está quente Mas vai fazer frio Já fez frio Vai fazer mais frio A gente tem que ajudar Tem um show aqui, ó Maravilhoso Você está dançando? Sem nada Gente, é difícil, viu? Eu não arrumo ninguém Para dançar comigo Vamos dançar? Ninguém Você está dançando? Não Ah, ninguém quer dançar comigo O que eu faço? É vergonha Eu tenho vergonha Vamos fazer o seguinte Ali no meio Acho que eu vou para o meio Ali Será que eu acho alguém Para dançar? Acho que consegue Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu consigo Achar alguém para dançar Vamos ver aqui, ó Vamos ver Ó, tem uns animados aqui, ó Será que a gente consegue achar? Vamos na busca De alguém para dançar comigo Vamos ver aqui Ó, esse aqui está animado, hein? Ó Ó, gente Vou ficando por aqui Nesse clima de alegria Nesse clima de ajudar o próximo Um dia realmente feito Para celebrar a boa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Já que você não sabe dançar Vamos encerrar o programa junto, viu? Ó, pessoal Seguimos por aqui Até as 5 horas da tarde Está tempo de você participar E trazer a sua doação E curtir essa festa também, tá bom? Eu sei que a gente não dança com o da Dima Mas vamos fazer pelo menos Vamos lançar assim É assim que a gente vai encerrar O Vitoria e Revista de hoje Amanhã a gente volta ao vivo No estúdio, tá bom? Eu espero vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Rota boa, a gente doa Não guarda não Ajudar a quem precisa Faz bem pro coração Dia da bondade Esse é o dia Dia da bondade Dia de doação Diversão Alegria